Apesar de alguns destemperos verbais do Ciro Gomes, eu tenho um profundo carinho e tenho respeito pela lealdade que o Ciro teve comigo durante todo o período que ele trabalhou comigo. Não vai ser uma palavra mal colocada que vai fazer com que eu tenha a maior indivergência com o Ciro Gomes. Eu só quero que as pessoas tenham clareza que eu levo o Ciro muito em conta, tenho um profundo respeito por ele e não vou brigar com o Ciro por qualquer coisa não. Não vou brigar porque eu aprendi a gostar dele e devo a ele a lealdade que ele teve quando eu fui presidente da República, que ele teve comigo como ministro da Integração. Aliás, devo a ele e a coragem dele, a feitura do projeto da transposição do São Francisco, que teve coragem de enfrentar as pessoas que eram contra, teve coragem de colocar dinheiro para revitalizar o São Francisco, teve coragem de brigar para aprovar ambientalmente a transposição. Então, ou seja, eu só tenho elogios, eu não tenho crítica e espero continuar assim. Mesmo que a gente seja adversário, porque já fomos duas vezes adversários, mas o fato de sermos adversários não criou nenhuma rúdica entre eu e o Ciro Gomes. O senhor tem feito críticas bem fortes ao PT, principalmente nas decisões recentes do PT, mas numa entrevista recente para o El País Brasil, o senhor disse que uma chapa com o Haddad seria o time dos sonhos. A minha crítica não é ao PT, que eu sigo considerando um dos mais, se não, o mais importante partido da vida moderna brasileira. E eu sou parceiro do PT a vida inteira, não é possível desconfiar de mim e não é justo. Só para você ter uma ideia, no Ceará o governador atual é do PT, com o nosso apoio. O ex-prefeito da minha cidade, até dois anos atrás, um ano atrás, era do PT, com o meu apoio. Então é uma velha aliança de longa idade. Eu votei no Lula no segundo turno de 89, fiquei evidentemente com o Fernando Henrique, que ajudei a fazer o real e o Lula não entendeu o real na data, num dos equívocos históricos do PT. E na sequência, como lá atrás não quis apoiar constituinte, e eu apoiei, fui constituinte estadual. Na sequência, em 2002, eu votei no Lula no segundo turno, ajudei no ministério. Na hora que muito petista afrouxou, eu fiquei na luta contra o golpe do Mensalão, queria alcançar o Lula pesadamente. O Ceará deu dois terços nos votos contra o impeachment, só o Ceará fez isso, e a minha militância tem um pouco a ver com isso. Agora, a partir daí, você tem algumas questões. Primeiro, se nós estamos dizendo à sociedade que houve um golpe no Brasil, esse golpe foi praticado pelo Senado. E o Senado era presidente da data pelo Renan Calheiros. Como é que pode a gente dizer que houve um golpe e o Lula confraternizar com o Renan Calheiros agora em Alagoas? Eu não aceito isso. Se nós dizemos que foi um golpe, como é que pode o PT apoiar o Eunício Oliveira e fazer a mesma mesa participar e tal? O que é isso? Então, qual é o valor que tem aquele que se sacrificou, arrostou a opinião pública, que eu fiquei citada contra a Dilma, uma das contradições terríveis de uma mulher honrada, porém que chegou ao disparate de nomear o Levi ministro da Fazenda. Peraí, bombeiro. Ninguém só porque é petista está autorizado a fazer merda à vontade e obrigar a gente a explicar. Eu estou fora. Alguns, alguns... A CIDADE NO BRASIL Estamos de olho. Não me passe pegar nós.